Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra sofrer eu sorso de amor, mas saiba que eu não imploro, eu não imploro. Esse é o toral, hein? Pra tocar nos paredões. Marcelo Mendes, o chofer apaixonado. Hoje a minha vida é beber e chorar, ainda tem sua foto no meu celular, parece um pesadelo quando eu acordo, olho do meu lado, você não está. Você fez estrago no meu coração, por favor me tire dessa solidão. Não posso acreditar que você foi trocar o amor de uma vida por uma ilusão. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro. Se é pra sofrer eu sofro de amor, mas saiba que eu não imploro. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro. Se é pra sofrer eu sofro de amor, mas saiba que eu não imploro. Eu não imploro. Um alô especial pro meu parceiro, DJ Newton, poeta dos caminhoneiros, chama o poeta! Hoje a minha vida é beber e chorar, ainda tem sua foto no meu celular, parece um pesadelo quando eu acordo, olho do meu lado, você não está. Você fez estrago no meu coração, por favor me tire dessa solidão. Não posso acreditar que você foi trocar o amor de uma vida por uma ilusão. Eu não acredito não. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro. Se é pra sofrer eu sofro de amor, mas saiba que eu não imploro. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro. Se é pra sofrer eu sofro de amor, mas saiba que eu não imploro. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro. Se é pra sofrer eu sofro de amor, mas saiba que eu não imploro. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro. Se é pra sofrer eu sofro de amor Mas saiba que eu não imploro Eu não imploro Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Portal do Arrocha Marcelo Mendes O chofer apaixonado Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Marcelo Mendes O chofer apaixonado Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que tava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero o seu carinho A sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Alô RF, sonorização Meu parceiro Robson Moura Tamo junto papá Marcelo Mendes O chofer apaixonado Portal do Arrocha Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero o seu carinho A sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero o seu carinho Sua boca pra beijar Um dia uma cigana Leu a minha mão Marcelo Mendes O chofer apaixonado Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Solta a boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu O surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo É imortal Portal Tua rocha Fecha os olhos Tira a roupa Só tua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu O surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Fecha os olhos Marcelo Mendes O chofer apaixonado Portal do Arrocha Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Lutei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Marcelo Mendes O chofer apaixonado Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais E não era capaz E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Eu te jako Eu te amo 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 Marcelo Mendes O chofer apaixonado Eu te amo Um fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Um fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Um fala que ainda guarda dentro do fundo do peito Uma louca paixão Um fala que ainda me ama E não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu solidão Que sobe sem me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Um fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Um fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Um fala que ainda guarda dentro do fundo do peito Uma louca paixão Um fala que ainda me ama E não é ninguém sem o meu coração Um fala, eu vou entender Que bateu solidão Que bateu solidão Que sobe sem me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você Que ainda me quer Foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, amor, eu preciso ouvir de você Preciso ouvir de você Que ainda me quer Que ainda me quer Foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Entre um homem e uma mulher Entre um homem e uma mulher Eu chamei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Marcelo Mendes O chofer apaixonado Olha só o que você fez Com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo Destruir o relacionamento Do nada Esse nada agora É você na minha vida Não pode ir embora Só que pra mim Você já não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado Esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior Foi pra pior Deixou de dar assistência Acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Você pediu pra terminar Portal Tua Rocha Olha só o que você fez Com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo Destruir o relacionamento Do nada Esse nada agora É você na minha vida Não pode ir embora Que pra mim Você já não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado Esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência Acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Você pediu pra terminar Marcelo Mendes O chofer apaixonado O chofer apaixonado Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estralar o dedo Só estralar o dedo E dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borra com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estralar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borra com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borra com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Marcelo Mendes Marcelo Mendes O chofer apaixonado Bora bebê, bora bebê, bora bebê, que hoje eu tô virando um copo, papai Marcelo Mendes Marcelo Mendes O chofer apaixonado Pensei Pensei que fosse fácil esquecer da gente Mas pra tudo que eu olho Mas pra tudo que eu olho faz lembrar nós dois Saúde Saudade dos momentos que passamos juntos Saudade dos carinhos Saudade dos carinhos Tentando Que nada mudou Tentei Momentos de prazer Eu fiz Eu fiz um juramento pra te esquecer Mas a fechar Mas a fechar caiu Não vivo sem você Tentei Tomar cachaça Não deu Tentei Uma viagem Falhou Tentei Um novo amor Mas garanto Que nada mudou Tentei Tomar cachaça Não deu Tentei Uma viagem Falhou Tentei Tentei Um novo amor Mas garanto Que nada mudou Tentei Tomar cachaça Não deu Tentei Uma viagem Falhou Tentei Um novo amor Mas garanto Que nada mudou Guarde teu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em teu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em tua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Marcelo Mendes O chofer apaixonado Guarde seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em teu olhar Se sentir na pele o arrepio Eu te dou o universo em teu olhar São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em tua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medita Sou fã número um E com você Sou fã da vida Pai, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Pai, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas com teu amor Aproveitei o beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Se nega a aceitar Passo o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Se nega a aceitar Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração Se nega a aceitar Eu passo o tempo e eu não esqueço de te amar Não sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho alguém incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Marcelo Mendes Marcelo Mendes O chofer apaixonado Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho alguém incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Eu te chutei quando a raiva